Um crime brutal e covarde. Nós estamos em Trindade, aqui na Vila Perpétuo Socorro, região central da cidade. De domingo para segunda-feira, na madrugada, nesta casa, aqui na rua São Sebastião, uma idosa, Lina Elias Corrêa, de 85 anos, foi morta dentro da casa dela. A principal suspeita de ter cometido o crime é uma inquilina que ela teria recebido no barracão que fica aos fundos da casa há cerca de quatro meses. Ela teria contado com a ajuda de dois comparsas, inclusive um seria um namorado dela. Isso tudo ainda está sob investigação da polícia. Essa mulher está, no momento, detida aqui na cadeia de Trindade. Essas pessoas desconfiariam que a idosa teria uma grande quantidade de dinheiro na conta dela e, por isso, a torturaram e a mataram. Onde sua avó estava caída? Bem aqui. Bem aqui. Estava amarrada. Quando vocês chegaram do Mato Grosso do Sul, o corpo já tinha sido recolhido e tudo. Vocês não chegaram a ver aquela cena? Já, não chegamos a ver. E a sua tia avó descreveu o que da cena, da forma que a sua avó estava aqui? Que a minha avó estava deitada, amarrada, com o fio do telefone todo entre ela. No fio do pescoço? Entre ela? Sim, estava toda amarrada. Tinha marcas também no pescoço, como falaram. Daí, estava ela aqui com a poça de sangue. Até quando nós chegamos, a poça de sangue ainda estava uma quantidade, uma pequena quantidade aqui no chão. E ela muito machucada? Ela muito machucada. Os bandidos reviraram a casa, provavelmente procurando a senha do cartão da idosa. A idosa, como algumas pessoas mais velhas, tinha mania ali do joguinho, da lotérica, aquela coisa toda, esses jogos por carta, né, da TV e tal, que compra. E aí, ela fazia isso. Vivia aí de maneira muito regrada, poucos recursos, né, só com aposentadoria. Mas, estaria achando, talvez, que teria ganho cerca de 150 mil reais de premiação. E aí, ela teria comentado, esse pessoal teria ouvido, aqui não tem, é muito próximo, né, o barracão. E eles teriam vindo e cometido esse crime bárbaro, covarde, cruel, torpe. Baseado nisso, querendo roubar um dinheiro que eles achavam que existia. Baseado nesse valor de 150 mil reais. 150 mil? Isso. Que eles achavam que existia. Que achavam que teria na conta dela, né. E eles fizeram essa maldade toda com sua avó? Toda por conta do cartão, com 150 mil reais. Como é que foi, depois, quando vocês chegaram? Como é que a polícia teve acesso a essa mulher? Quando é que ela foi presa? Vocês sabem? Então, quando nós chegamos aqui, ela já tinha sido presa. O que a gente ficou sabendo é que eles já falaram que era inquilina, então eles já foram em busca dela e encontraram ela na casa do namorado. Então, eles passaram aqui com ela na viatura e dentro da viatura ela falou tudo o que tinha acontecido, o porquê deles terem feito isso. Só não falou quem eram os dois suspeitos, né.